As imagens mostram dois homens entrando no ônibus às 8h15 da noite desta quinta-feira. Eles pagam a passagem para o motorista, mas só um passa pela roleta. Na sequência, anunciam o assalto. Um deles rouba pertence dos passageiros. No fundo do coletivo, uma pessoa tenta desarmar um dos criminosos. Neste momento, o comparsa começa a atirar. Três pessoas foram baleadas e levadas para o Hospital Geral de Nova Iguaçu. Entre eles, Ademir Felipe Nascimento de Souza e Vanderlei de Oliveira Paulino. Eles chegaram na unidade sem vida. Já Jonathan de Jesus Santos, de 21 anos, ficou ferido na perna, passou por exames e recebeu alta. A Polícia Civil fez a perícia e abriu um inquérito para apurar o caso. Um levantamento do fogo cruzado mostrou que 982 disparos de arma de fogo foram feitos em agosto na região metropolitana. Belford Rocha ocupou a quarta posição no ranking, com 67 tiros.